Hum, nunca se demitiu tanta gente na TV brasileira como em 2023 Bom, Band, RedeTV, SBT, Record e Globo Bom, foi muita gente mandada pra casa E aí a gente fez duas partes Apresentadores demitidos da TV brasileira Você vai ficar chocado Como assim? Quer saber tudo? Bom, primeira parte, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho agora Parte 1 Apresentadores demitidos da TV Logo social, começando Hum, e aí? Já curtiu o vídeo? Curtiu? Cris Dias foi apresentadora do esporte lá na Globo, no Globo Esporte Passou pelo esporte da CNN Brasil e tava na Band há cerca de um ano e meio Bom, agora em 2023 a Band avisou que não vai renovar o contrato da simpática apresentadora Tem também Carla Vilhena, que passou pela TV Globo Foram muitas décadas ela tava na CNN Brasil e no final de 2022 ela foi demitida Por enquanto, ainda não retornou à TV A ex-Chico Pinheiro é amada por muita gente Tem também nessa lista o Boris Kazoi Foi apresentador da rede TV, do SBT e tava lá na CNN Brasil Era uma aposta do canal O cara, que é super experiente, foi demitido agora no início de 2023 Apresentava o Visão CNN Juliana Morrone, muita gente lembra, apresentadora do Bom Dia Brasil De vez em quando tava lá no Jornal Nacional Se envolveu numa treta com Alexandre Garcia Ex-Globo e ex-CNN E também foi demitida Tava na Globo desde o início dos anos 2000 Nessa lista a gente traz Fernanda Gentil Foram quase duas décadas de TV Globo Ela não pode dizer que a Globo não tentou Foi se joga, foi dig-dong, foi esporte espetacular, Globo Esporte E agora ela vai se dedicar a ser apresentadora aqui Colega nossa de trabalho no YouTube Já nossa querida Cristina Rocha não foi demitida do SBT por enquanto Calma, o caso de família foi retirado do ar E muita gente acreditava que sim, ela fosse ser demitida Mas como fofocalizando com o Léo Dias Tá um fracasso total Tudo indica que ela vai retornar ao SBT A gente torce Benjamin Beck foi contratado pra apresentar o Arena SBT O Esporte do SBT Quando o SBT de Silvio Santos Tava com a Libertadores Perdeu muita coisa do futebol E aí Silvio Santos preferiu demitir essa galera do futebol no SBT Érica Reis Ela é apresentadora do Lentura Dinâmica da RedeTV Talvez um dos programas mais queridos do jornalismo brasileiro Tava lá quase uma década E agora em 2023 Ela mesma pediu demissão Muita gente ficou chocada A RedeTV continua demitindo muito Domitila Becker foi apresentadora do Esporte TV na TV Clube E tava lá no SBT pro futebol Pra Libertadores O SBT perdeu a Libertadores Tá só com a Sul-Americana E aí, como eu disse Silvio Santos preferiu demitir toda essa galera do esporte Lembrando que essa é a parte 1 Nadia Haddad foi demitida do SBT Após mais de uma década Tava lá apresentando o Bicoff Brasil Fazia sucesso e a galera gostava Mas Silvio Santos preferiu demitir E agora chamou de volta Ela é contratada apenas por temporada Não é mais funcionária do SBT Monalisa Perrone foi da Banji Foi da Globo Foi do Hora 1 E tava na CNN Brasil Como a Renata Vasconcelos do canal Mas agora em março de 2023 A CNN demitiu muita gente Que você vai conferir nessa parte 1 e nessa parte 2 E a Monalisa também dançou Kleber Machado tava na Globo há mais de 35 anos Foi apresentador além de narrador lá no Sport TV Mas a Globo demitiu Ele já passou pela Record no Campeonato Paulista E agora segue como narrador e apresentador da Amazon Prime Video Tem também Gloria Vanik Que foi apresentadora do SP1 na TV Globo Com passagem pelo Bom Dia Brasil Ela apostou todas as suas fichas na CNN Pediu demissão da Globo E após 2 anos foi demitida agora em 2023 Dizem que vai pra Record Tem Otaviano Costa Que foi apresentador e ator na TV Globo Muita gente lembra dele do video show No SBT foi um namoro total durante muito tempo E ele apresentou durante apenas 1 mês O Cozinha e Se Puder Não deu audiência E Silvio Santos, como a gente sabe Logo tirou do ar e demitiu Sidney Rezende passou pela Globo E por outros canais Tava lá na CNN Brasil Há cerca de 1 ano e meio Apresentando o Visão CNN E também era um correspondente no Rio de Janeiro Agora em março de 2023 Muita gente foi demitida E ele também Mara Maravilha Tava no SBT desde os anos 1980 Passou pela Record Pela TV Argentina Bom, muita gente acreditava Que ela fosse pra Globo Ficou no programa Silvio Santos Indo fofocalizando por um tempo Agora em 2023 Silvio Santos a demitiu E aí, gostou da primeira parte? Aguarda Ainda hoje aqui no seu bloco social Tem a segunda parte Lembrando que isso é apenas Um breve resumo De cada grande profissional da TV brasileira Bloco social Chegando daqui a pouco Com a segunda parte Tchau, tchau